O RECADO DOS ORIXÁIS Você vai escolher e vamos saber qual é o recado para a sua vida nesse atual momento, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa, tá bom? Opção 1 nós temos o Orixá Exu Opção 2 temos Ogum Opção 3 temos Oxum Opção 4 temos Yansan Faça a sua escolha, mentaliza o Orixá que você mais sentir uma harmonia Siga a sua intuição, faça a sua escolha aí Vou dar uns segundinhos para você escolher Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Recados urgentes dos Orixás para você Para quem escolheu a opção número 1, Orixá Exu, pessoal Mentaliza a sua situação e vamos ver qual é o recado para você, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Qual o recado do Orixá Exu para a sua vida, esse é o momento atual Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos Todo mundo que tem ativado o sininho Todo mundo que tem compartilhado E ajudando o canal crescer Com o canal crescendo, quem ganha são vocês também Tá bom? Vamos lá para quem escolheu a opção número 1, Orixá Exu, pessoal Vamos ver qual é o recado da espiritualidade para o seu momento atual Compartilhe o vídeo, marque seus amigos, se inscreva em nosso canal Para você que escolheu a opção 1, Orixá Exu Deixa eu só regular aqui para melhorar o campo de visão Pronto, melhorou Deixa eu afastar os outros aqui Para você que escolheu a opção 1, Orixá Exu Qual o recado da espiritualidade para você no seu momento atual? Vamos lá? Então, pessoal, preste atenção Eu vejo aqui que tem uma pessoa que ela não consegue te esquecer de jeito nenhum Uma pessoa que tem muito apego por você Essa pessoa está se libertando de uma situação Para poder ficar realmente livre Para poder vir para você É uma pessoa que ela vai querer uma nova oportunidade para você Que escolheu a opção 1, Orixá Exu É uma pessoa que você vai ter que ter um pouco De calma para conversar Vocês vão ter uma conversa franca Onde isso vai trazer para vocês uma estabilidade novamente Eu vejo que essa pessoa aqui até tentou te esquecer Mas não conseguiu Ela tentou a sorte numa situação Não foi feliz E essa pessoa volta para os seus caminhos Porque não consegue ficar longe de você Você faz a diferença na vida dessa pessoa Vem aí Ela querendo renovar as coisas Eu vejo essa pessoa te dando carinho e atenção Começando com uma amizade E depois virando algo a mais para a maioria das pessoas Uma outra situação aqui que eu vejo também é o seguinte Tem uma coisa que está na sua casa Uma coisa que você tem Que é uma coisa que não está trazendo uma energia boa para você Isso aí tem a ver com uma coisa que é de alguém que saiu da sua vida Ou alguém que fez uma passagem Saiu pode ser no sentido de ter feito passagem para já ter falecido Ou alguém que você tinha um relacionamento Essa pessoa saiu da sua vida É uma coisa que te lembra muito uma pessoa Aqui está pedindo para você se libertar dessa energia Pega essa coisa que for Claro, se não for uma coisa muito valiosa Desparte, faz alguma coisa para poder você seguir em paz Para você realmente conseguir mudar essa energia E você ter um equilíbrio Isso aqui é uma outra situação A terceira situação que está saindo aqui Você que fez algum tipo de feitiço Você que fez algum tipo de magia Para trazer uma pessoa amada Está funcionando também Essa pessoa volta para a sua vida Haverá uma transformação Essa pessoa vem e ainda vai se declarar para você Existe muito amor aqui Eu vejo você reconstruindo a sua história, tá bom? Mas tudo isso também Através de feitiço Afirmações Coisas espirituais que você está fazendo Que vão trazer um êxito para você Período de transformação na sua vida Onde você vai dar as cartas Onde você vai estar com capacidade De resolver qualquer tipo de problema Que você possa ter Eu vejo na área sentimental Você realmente conseguindo Mudar a energia da sua vida E com isso você tendo sucesso Uma outra situação que eu estou vendo aqui É o seguinte, pessoal Aqui eu vejo Que você Você está pensando muito numa pessoa Você está querendo ter a notícia dessa pessoa Essa pessoa do seu passado Ela vai voltar para os seus caminhos Nas três elas de cartas E está mostrando a mesma coisa Essa pessoa volta Uma pessoa que você tem muito apego Ela volta Ela vai ter que fazer uma escolha Ela vai fazer a escolha E a escolha que ela está fazendo Ou vai fazer Vai ser por você Vejo que haverá uma renovação, tá? Essa pessoa já te vigia de alguma forma aí E vejo ela se comunicando com você Para quem está solteiro É chegando uma nova pessoa nos seus caminhos Aonde você vai amar Aonde você vai passar realmente Por uma transformação total nos seus caminhos Eu vejo uma mudança brusca Que vai realmente Fazer com que você viva uma vida amorosa melhor Essa pessoa que está chegando no seu caminho Ela acabou de se separar Acabou de sair de um relacionamento E você sim vai trazer um equilíbrio para ela Assim como ela vai trazer para você Eu vejo aqui Uma energia de libertação total na sua vida Aonde vai trazer um equilíbrio Chegou o momento de você acreditar em você Acreditar nas suas forças A felicidade que você tanto estava esperando Está chegando para os seus caminhos Vem a harmonia Vem um período aí Aonde você vai conseguir sim Ser feliz, tá bom? Basta você continuar acreditando na espiritualidade Que o melhor para você está por vir aqui, tá? Eu vejo seus caminhos sendo muito abençoados O Orixá Exu trouxe Essa revelação para quem escolheu a opção número 1, tá? Se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia E especialidade na área amorosa Jogamos blusos, tarô e também baralho cigano Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, tá bom? Quero mandar alô para o pessoal de Portugal Que está sempre participando aqui do canal O pessoal de Portugal é um pessoal muito 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 amigo, né pessoal? O pessoal está sempre aí Vamos mandar alô também aqui para Para Angela, Saara Antônio Sérgio Célia Fenerich Marlene Pereira Maria Aparecida Mas quem? Socorro, Lousada Elizabeth Tomás Nath Rocha Estrela Menezes Está sempre aí Rosângela Santos Adão Francisco Neuza Maria Elita Vieira Marlene Oliveira Edna Maria O Alisson Marques Mas quem? Mas quem? Todo mundo está ligado aqui no canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês Pessoal, vamos agora para a opção número 2 Pai Ogum Lembrando a vocês, tá? Deixe o nome nos comentários Deixe os seus propósitos Deixe Afirmações Dizendo o que você quer para a sua vida Acredite na espiritualidade Porque funciona, hein? Eu sou prova viva Vamos para você que escolheu a opção 2 A opção do nosso querido Pai Ogum, pessoal Qual o recado Pai Ogum vai trazer para você Nesse dia de hoje? Mentaliza aí Vamos ver Patacuri Meu Pai Ogum Ogum E Para você que escolheu a opção 2 Recado do Pai Ogum para a sua vida Qual o recado urgente? Mentaliza aí, tá? Mentaliza a sua vida Joga a sua vibração para cá Para quem escolheu a opção 2 Do nosso querido Pai Ogum Vamos ver qual o recado do Pai Ogum para a sua vida? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero agradecer a todos os colegas tarólogos também que estão aí Muito obrigado Tem muito canal bom aí Muita gente de qualidade Isso que fortalece, na verdade, a nossa missão Vamos ver Para você que escolheu a opção 2 A opção do nosso querido Pai Ogum, pessoal Vamos ver aqui Recado do Pai Ogum para a sua vida Para você que escolheu aqui O montinho número 2 Muitas das pessoas que escolheram esse montinho número 2 São pessoas que estão realmente tristes São pessoas que não estão bem Por causa de uma possível separação Uma pessoa trouxe decepção para a sua vida E você tem um sentimento de culpa Algum já fala para você Está totalmente errado Pai Ogum fala Que a culpa não é sua Culpa é de quem não sabe amar Entendeu? Suas lágrimas vão ser enxugadas Preste atenção no que eu estou falando Pai Ogum fala para você que Todas essas lágrimas que você está chorando agora Vão ser lágrimas de sorriso daqui para frente Por quê? Eu vejo um equilíbrio chegando na sua vida Chegando aqui na sua vida Um relacionamento kármico Uma pessoa que você tem que conhecer E a espiritualidade está trazendo para a sua vida É uma pessoa honesta É uma pessoa que ela vai fazer a total diferença na sua vida É uma pessoa hoje que ela vibra Uma honestidade muito grande É uma pessoa responsável E essa pessoa está predestinada a entrar no seu caminho Veja essa pessoa entrando no seu caminho E você vivenciando aqui Uma paixão como você sempre quis Uma paixão que vai fazer você Ver a sua qualidade Ver o ser humano que você é Com isso, sua vida vai ganhar um novo ritmo Vai ganhar uma projeção que você não esperava Eu vejo uma pessoa que você vai conhecer te desejando muito Aqui é um novo amor É um novo amor para tirar você da essa tristeza que você está Essa pessoa vem Vem com a capacidade de fazer você se aventurar Fazer você acreditar Que você pode ser feliz e vai ser feliz Pai algum fala que é uma pessoa Que ela vai mexer com as suas criatividades Muita paixão Você vai fazer coisas com essa pessoa Que você jamais imaginou fazer com ninguém São loucuras maravilhosas Que vai fazer muito bem a você Vejo aqui, a maioria das pessoas que escolheu Esse montinho número 2 O montinho de Pai algum Você iniciando um relacionamento muito, mas muito gostoso Com muito sucesso e muito quente Está muito caliente Bom, também vejo aqui através dessas cartas Que, preste bem atenção Assim que essa pessoa entrar na sua vida Você estiver iniciando alguma coisa com essa pessoa Alguém do seu passado vai vir atrás de você Para tentar te perturbar Essa pessoa que judiou de você Volta nos seus caminhos querendo te atrapalhar Essa pessoa volta querendo dar valor Valorizar uma coisa que não fez antes Né, pessoal? Aí não vai se contentar com a sua felicidade Pai algum fala que o novo ciclo começa na sua vida É o momento de você acreditar nos seus sentimentos E na possibilidade para você se dar valor Não desistir do que você quer Deixe todas as mágoas Tudo para trás Não olhe mais para o passado Acredite em si mesmo que o caminho é o correto Você acreditando em você Pode ter certeza que essa pessoa vai chegar até você Por quê? Eu vejo notícias, tá? Notícias chegando dessa pessoa A pessoa do passado também te perturbando Querendo uma reconciliação Você que vai dar as cartas Você que vai escolher o que você quer para a sua vida Pai algum fala que você vai escolher o que você quer Essa pessoa do passado volta querendo uma segunda chance Você que vai decidir Você vai fazer uma escolha entre dois amores Essa pessoa nova e essa pessoa do passado A escolha vai ficar nas suas mãos, tá bom? Você está entrando no novo ciclo A carta do mundo fala o quê? Novas realizações na sua vida Sucesso chegando, tá? Aquela energia do quase está saindo da sua vida Tudo na sua vida foi assim Quase consegui, quase isso Agora acabou quase Agora vem o momento de muita felicidade na sua vida, tá? Eu vejo aqui você entrando no ciclo Onde realmente você vai conseguir tudo na sua vida Novas oportunidades virão no amor Na área financeira Eu vejo um equilíbrio total chegando para você Por quê? Você está entrando num novo ciclo, tá? E esse ciclo necessita que você faça a escolha Você tem que escolher uma direção e seguir Essa direção vai trazer o sucesso para você Aqui fala muito para você esquecer a energia do passado E vivenciar uma energia diferente na sua vida Acreditando na sua força Acreditando nas suas condições de mudar a sua vida Muitas pessoas que escolheram esse montinho aqui Estão com um certo tipo de depressão Com um certo tipo de melanconia E pede-se para você reagir, tá? Faça um banho de boldo Pegue dez folhinhas de boldo Tome um banho normal Bote as folhinhas de boldo para ferver Antes de ferver você tampa a panela Depois que esfriar você coa E joga esse banho da cabeça para baixo Depois de um banho normal Pega as folhinhas de pasta no jardim Você vai ver E bote uma roupa clara Sua vida vai mudar Acredite Pai Ogum não brinca O recado é esse para você Que escolheu aqui a opção número dois Tá bom? Você que define o seu destino Você que escolhe o que é melhor para a sua vida Nós só damos aqui o aconselhamento Mas a decisão é sempre sua Lembrando que não tem como bater para todo mundo Por isso a necessidade de você marcar uma consulta Só com a sua energia Mas vai combinar com a maioria das energias Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui Deixe o seu nome aqui para as orações do Pai Ogum Coloque o nome das pessoas que você gosta Coloque os seus propósitos nos comentários Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas Possam ser alcançadas E você ajudar o próximo também É uma coisa muito digna Quando você ajuda alguém você é ajudado Lembrando a vocês que fazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Tá bom? Participe da promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero mandar alô Pessoal de Portugal Pessoal da França Uruguai Paraguai Venezuela México Quero mandar alô Pessoal dos Estados Unidos Alô Tati Quero mandar alô Pessoal do Rio de Janeiro Itaboraí São Gonçalo Niterói São Paulo Presidente Pudente Campinas Guarujá Santos Litoral Espírito Santo Pernambuco Recife Todo mundo aqui pessoal Ceará Bahia Salvador Goiás Goiânia Natal Pessoal de Natal Porto Alegre também Opção 3 Mamãe Oxum Qual o recado que a nossa querida Mamãe Oxum Quer trazer pra você No dia de hoje Lembrando Deixe o seu nome Nos comentários O nome das pessoas Que você gostam Para participar Da nossa corrente de oração Aieie Minha mãe Oxum Vamos ver aqui Mentaliza aí Você que escolheu a opção 3 Qual o recado da mãe Oxum Pra sua vida Orar aieie Minha mãe Oxum Salve minha mãe Oxum Qual o recado da Oxum Oxum fala de amor Não é pessoal Oxum é a deusa do amor Vamos ver qual vai ser o seu recado Mentaliza a sua situação E vamos dar início A nossa tiragem Tá Pra você que escolheu aqui A opção 3 Da nossa querida Poderosa Maravilhosa Mãe Oxum O recado da mãe Oxum É o seguinte Vai vir notícias pra você Vai vir mensagens E essas mensagens Vão trazer pra você Muita felicidade Por quê? São mensagens De uma pessoa Te desejando Uma pessoa te querendo Uma pessoa que você Queria muito Que ela se comunicasse Ela vai te mandar Uma mensagem do nada Te fazendo Um convite Esse convite Vai trazer uma oportunidade Pra vocês terem Mais alegria Mais leveza Pra vocês terem realmente Um envolvimento Essa pessoa já está Fazendo planos Pra fazer isso A mãe Oxum fala Que isso está acontecendo Porque você está Sabendo esperar Hoje você tem Mais compreensão Das coisas E por isso É chegada a hora De você começar A colher A mãe Oxum Entende que Essa pessoa Que você tanto quer Você vai ter Uma vitória parcial Sobre ela O que é uma vitória parcial? Não vai ser Como você quer De cara Mas você já vai ter Essa pessoa De uma outra forma Vai ser uma vitória parcial Mas vai valer Muito a pena Porque logo logo Isso vira um relacionamento Eu vejo aqui Você tendo um relacionamento Você começando Realmente a curar O seu coração De outras situações Tá? E essa pessoa Chega Fazendo a diferença Nos seus caminhos Tá? E você vai ficar Muito mexida Ou mexida A mãe Oxum Fala que está na hora De você ter Inícios na sua vida Ter novos Acontecimentos Aonde vão trazer Novos caminhos A mãe Oxum Fala pra você Que vai vir Um momento Realmente De uma grande mudança Vai parecer Uma mágica Na sua vida Por quê? Tudo vai começar A dar certo Do nada Aqui só pede Pra você realmente Parar de falar Sua vida E não contar Pra ninguém O que ninguém sabe Ninguém estraga É o recado Que Oxum Pede pra te dar Pede pra te dar Pare de falar De falar de si mesmo Tá bom? Quando as pessoas Souberem O que está acontecendo Já aconteceu Aí ninguém tem O poder De botar Olho grande De botar inveja Vejo Vejo uma felicidade Muito plena Vejo nos próximos dias Você muito feliz Você comemorando Uma conquista Tá bom? Eu vejo coisas Que você anda planejando Você comemorando Muitas felicidades Na área amorosa Você vai ficar Bem feliz Com o que vai acontecer E na área financeira Está vindo uma surpresa Também Muito significante Quem não está Trabalhando aqui Vai ter um emprego Aí Mais tardar Daqui a um mês Você já vai estar Trabalhando Um mês Um mês e meio Eu vejo aqui Uma energia muito forte Onde você vai estar Muito feliz A mãe Oxum Fala que você vai estar Sendo recompensado Com alegrias merecidas Tá bom? Vejo aqui Você realmente Saindo de uma fase ruim E as coisas Se equilibrando Mais uma vez É falado pra você Parar de falar Sua vida Sua vida Você realmente Perdeu algumas coisas E a espiritualidade Fala que Tudo que você perdeu Você vai ganhar Em dobro agora Tá bom? Tudo que foi tirado Da sua vida Agora volta Mas volta Com uma energia Muito mais forte Eu vejo aqui Uma pessoa Que você deseja muito Se comunicando De novo Essa pessoa Trazendo mais Estabilidade Trazendo pra você Muitas alegrias A pessoa que você Quer Você vai se comunicar Com ela E vai ser muito bom Essa pessoa Vai tirar você Dessa energia De separação Dessa energia De afastamento Eu vejo você Realmente conseguindo Vivenciar uma felicidade Pra quem está solteiro Vejo você Conhecendo uma pessoa Essa pessoa Fazendo planos Com você E se entregando A você E você Vivendo um relacionamento A Oxum fala Que você Soube esperar Por isso Você vai colher O amor É um amor Que vai chegar Assim do nada Uma pessoa Que vai chegar Querendo tudo Com você De uma hora Pra outra Isso vai te assustar Mas a Oxum fala Pra você Não se assustar Pra você Apenas se entregar E viver o agora Para você Ter a felicidade Que você Tanto quer Período de transformação Onde você Tem que esquecer O seu passado De vez Você colhendo Sucesso Desejo Retribuído Essa pessoa Trazendo pra você Uma grande transformação E você Saindo da tristeza Oraieie Meu exum Que tiragem linda Um espetáculo Essa tiragem É Deixe o seu nome Aqui pra mãe Oxum Coloque os seus comentários Coloque o seu propósito De vida Coloque o que você Quer Tá pessoal Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a nossa Com a sua energia WhatsApp É o 2199 703 7548 Esse também É o WhatsApp Pra você Participar Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Tá bom Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Também Especialidade na área Amorosa Desde já Eu agradeço a vocês Por mais essa tiragem Maravilhosa Que eu gostei muito Eu gostei muito E você? Coloca no comentário O que você achou Quero mandar alô Pra quem Gente? Mandar alô Para Maria Neudilene Lucimara Lima Francisca Silva Rosângela Domingues Alessandra Letícia Ana Letícia Maria Rita Maria Mari Mas quem? Natália Moreira Francisca Araújo Tônia Alves Cantora Ô Tônia Mas quem? Tatiana Soares Deise Torres Também participando Cleusa Souza Drica Viegas Fala Drica Rosana De Santi Esse é o canal Enigma do Oriente Alô Salvador Aquele abraço Também Alô os gaúchos Cadê os gaúchos Do canal? Quem é gaúcho? Alô Porto Alegre Ó Meu sonho é conhecer Porto Alegre A Santa Catarina Também quero conhecer Olha gente O primeiro opção 4 Aqui é minha mãe Ansan Eu a amo De paixão Eu a amo Muito Epa Eu a minha mãe Qual o recado da Ansan Para a sua vida Mentaliza a sua vida E vamos aqui Juntinhos Descobrir qual o recado Dessa poderosa Energia Que é da mãe Ansan É um orixá Que eu amo Mãe Ansan É tudo na minha vida Vamos ver aqui Recado da mãe Ansan Você está no canal Enigma do Oriente Tá bom É o canal da Coruja Siga a gente Nas redes sociais É só você escrever Enigma do Oriente Em toda a rede social Que você vai nos achar Tá bom Enigma do Oriente E eu sou o Igor Silva Agora oficialmente solteiro Enigma do Oriente É para a minha mãe Vamos lá Gente Vamos lá Para quem escolheu A opção da nossa mãe Ansan Qual o recado da Ansan Para o seu momento de vida Seu momento atual A Ansan Manda te falar o seguinte Surpresas Estão a caminho Simplesmente isso Surpresas que vão fazer você ficar muito feliz Coisas que vocês estavam planejando Que vão te trazer estabilidade Acontecendo nos próximos meses Momentos de muita felicidade nos seus caminhos A Ansan fala que você vai estar celebrando Ocasiões inesperadas Algo muito bom vai acontecer nos seus caminhos Nos próximos dias Recompensas e alegrias merecidas Por tudo que você plantou na sua vida A mãe Ansan também fala Para algumas mulheres aí Que estão vendo esse vídeo Que podem engravidar Vocês vão engravidar Esse ano ainda A mãe Ansan fala Gente, vai ter gente que vai engravidar mesmo Eu fiquei todo arrepiado quando eu falei isso Mãe Ansan fala Que para você que tem alguém Vai vir uma harmonia no seu relacionamento Com essa pessoa Para quem não tem ninguém Vai aparecer um novo amor Tá gente Eu vejo um novo amor Nos seus caminhos Justiça sendo feita na sua vida A mãe Ansan trazendo para você Uma energia de equilíbrio Uma energia Onde as coisas Vão ser mais lógicas Tudo que você quer Você vai materializar A carta do sol fala De você tendo de novo Alegria Felicidade Celebrações Duas cartas de sucesso E equilíbrio no meio Quem escolheu esse montinho Vem felicidade Vem prosperidade amorosa e financeira Nos próximos dias Você vai viver Você vai viver Agora um período Que você nunca viveu Na sua vida A mãe Ansan vem aqui No meio Do jogo Trazendo justiça Segurando a balança Da sua vida Hoje a sua energia Está equilibrada A mãe Ansan fala Para você o seguinte Sua energia está equilibrada Você agora vai colher Tudo que você plantou Você brilhando Na carta do sol A carta do sol Gente É a melhor carta do tarô É uma das melhores Cartas do tarô Ela representa Ao lado da carta da justiça Aqui Um equilíbrio Formidável Na sua vida Muitas pessoas Que aqui estão Vão voltar Vão deixar comentários Que aconteceu Graças na sua vida Eu vejo aqui Celebrações Nos seus caminhos Pode acreditar Pela minha espiritualidade Eu falo aqui Afirmo Pelo menos Eu vou ter aqui Cinco a oito pessoas Em até um mês Dizendo que aconteceu Alguma coisa maravilhosa Na vida aí Eu confio muito Nos meus guias Falo pra você também Recado da manhã sã Pra sua vida Dando continuidade Pra você que quer Que uma pessoa Que saiu da sua vida Volte Ela vai retornar Essa pessoa Saiu da sua vida Com amor Agiu por influência De outras pessoas E essa pessoa Volta pra ter Uma estabilidade Com você E concretizar Esse romance Onde vocês vão ser felizes Essa pessoa Que o melhor Pra você Ela ainda está por vir Veja que essa pessoa Vai ser feliz Ao seu lado E você vai ter notícias dela Porque essa pessoa Tem muito apego A você E vai ter uma reconciliação Salve-me Amanhã sã Pra você Recado da manhã sã Quem está separado Uma grande virada Acontece E você Vai ter Essa pessoa Na sua mão De novo Quem está desempregado Vem emprego Pra você também Tá O emprego Aqui pede pra você Não confiar Em todo mundo Pra você Sempre ficar desconfiado E parar de falar Da sua vida Também Essa carta fala Que chegou a sua hora Você tem que ter coragem E determinação Pra conseguir as suas coisas Tome uma posição Na sua vida E a sã pede Tome uma posição Pra você Atrair o que você quer Vem notícias boas Fale menos Do que vai acontecer E você vai colher Amanhã sã Fala Muito forte Aqui pra você O seguinte O melhor Da sua vida Vai acontecer Pode acreditar Que o seu desejo Vai ser realizado Na área amorosa Aqui vem uma harmonia Pra sua vida Independente Da sua situação Quem está solteiro Vai conhecer alguém Quem quer alguém Do passado Vai vir essa pessoa Aqui Aí me perguntaram Sai tudo positivo Não sai tudo positivo Não Eu respeito O que meus orixás mandam falar Se está positivo aqui Ótimo Se você é negativo Não combina com você Pode sair fora do canal Vai pra outro lugar Porque Aqui eu vou fazer O que sai nas minhas cartas A energia é essa Positivo é Pra quem Tem um ponto de vista diferente Por exemplo Aqui chama a atenção Fala pra pessoa Parar de falar Da sua vida Pra quem escolheu esse montinho Aí a sã chama a sua atenção Pra você parar De falar da sua vida Pros outros Não confiar em qualquer pessoa Isso é positivo Depende do ponto de vista Entendeu O recado da minha mãe Pra você é esse Você plantou Você vai colher Você plantou coisa ruim Vai colher coisa ruim Você plantou coisas boas Fica tranquilo Que a Inhação Tá trazendo pra você Felicidade E em poucos dias Chegam Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Deixe seu joinha Deixe seu nome No comentário Para a Inhação Nome das pessoas Que você gosta Coloque seus propósitos Lembrando a vocês Que a Inhação É o orixá dos ventos O orixá da mudança Dona do raio Dona do trovão A Inhação muda tudo Em segundos Pessoas Pessoas Se vocês acreditarem Na Inhação Tudo acontece De uma hora pra outra Epa Rê minha mãe Gratidão a todos vocês Um beijo A Inhação muda tudo E aí